Onde ela me ligou e chorou de solução Inclorando meu perdão, me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão E só agora percebeu que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Já nem gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar E o tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar Ontem ela me ligou e chorou de solução Implorando meu perdão, me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão E só agora percebeu que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar Passei a noite inteira Fumando e bebendo Fazendo de tudo Pra te esquecer Ontem pela cidade Feito louco, sem rumo Mas em todas as coisas Só via você Na fumaça, no cigarro Na espuma da cerveja Eu vi em meus olhos Começava a chorar Não sei por que brigamos Se nós nos amamos Por isso te liguei Só pra te falar Alô, alô Alô, meu favor Sou eu, sou eu Te pedindo pra voltar Alô, alô Alô, meu favor Diga que vai me perdoar Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, meu favor Diga que vai me perdoar Passei a noite inteira Fumando e bebendo Fazendo de tudo Pra te esquecer Andei pela cidade Feito louco, sem rumo Em todas as coisas Só via você Na fumaça do cigarro Na espuma da cerveja Eu vi em seus olhos Começava a chorar Não sei por que brigamos Se nós nos amamos Por isso te liguei Só pra te falar Alô, alô Alô, meu amor Sou eu, sou eu Te pedindo pra voltar Alô, alô Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô Alô, alô Alô, meu amor Alô, meu amor Sou eu, sou eu Te pedindo pra voltar Alô, alô Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Legenda por Sônia Ruberti